Um homem-bomba se explodiu neste domingo e matou ao menos 14 pessoas na entrada do aeroporto internacional de Kabul no momento da chegada do general e chefe de guerra Abdul Rashid Dostum, que voltou a seu país depois de um ano no exílio na Turquia. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Oficiais do governo, líderes políticos e partidários estavam reunidos no aeroporto para receber o influente líder usbeque e ex-senhor da guerra quando a explosão aconteceu. Dostum, que se encontrava em um veículo blindado, nada sofreu, segundo seu porta-voz. O suicida estava a pé, de acordo com o Ministério do Interior, que acrescentou que entre as vítimas se encontra uma criança e membros das forças de segurança. Dostum, que é acusado de violações dos direitos humanos no Afeganistão e estava na Turquia desde maio de 2017, foi recebido como uma celebridade. Sua volta, que foi alvo de muita especulação, acontece em meio a violentos protestos em várias províncias no norte do país, seu tradicional reduto.